Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Quem quer construir ou reformar pode contar com uma linha de crédito especial da Caixa Econômica Federal, é o Construcard. O diretor da Caixa, Humberto Magalhães, fala das vantagens e as novidades desse tipo de financiamento. O Construcard é uma linha de financiamento para aquisição de material de construção, é uma linha de crédito bastante tradicional da Caixa e que tem apoiado e direcionado um volume significativo de recursos para o setor. O Construcard continua a ter as melhores condições de mercado em termos principalmente de prazo. O cliente tem até seis meses para utilizar o limite de crédito, ou seja, para fazer as suas compras nas lojas de materiais de construção e tem até 20 anos para pagar o financiamento. Há algumas novidades do novo Cartão Construcard, são bastante ligadas a comodidade e simplicidade, como por exemplo, o cliente ele contrata o crédito na agência da Caixa e já sai naquele momento com o cartão em suas mãos. Podendo já realizar as suas compras a partir do dia seguinte. Também foram implementadas uma série de ferramentas de comodidade, como a possibilidade do cliente baixar um aplicativo em seu telefone celular, poder acompanhar as suas compras, seu saldo, fazer bloqueio e desbloqueio do próprio cartão e ainda um serviço de SMS para que a cada transação ele seja avisado daquela compra. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!